Olá, futuros filmmakers! Eu sou o Bruno Baltarejo, instrutor certificado Adobe Video Especialista, e nesse vídeo eu quero ensinar para vocês quais são os caminhos para ingressar no mercado de trabalho de audiovisual. Então, obviamente, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer começar qualquer tipo de trabalho, é entender sobre esse trabalho. Então, você tem que estudar, você tem que ir atrás de informações úteis para se tornar um bom profissional. Essas informações, para quem está começando, são um pouco abstratas. Você não vai saber exatamente o que você deve ou não estudar. Então, se você está começando, você está cru, você não tem alguma pessoa que está indicando ou que está te auxiliando nesse início dessa jornada que nem eu tive, você vai ter que estudar por conta própria. E não existe isso de estudar por conta própria. Você não vai absorver do nada pelo ar os aprendizados de audiovisual. Você vai ter que ter um instrutor, vai ter que ter um professor, vai ter que ter um coordenador, alguém montando uma grade didática. Por isso, eu acho que uma das principais opções para quem vai começar com audiovisual e tem que estudar ainda ou todas as coisas, todos os fundamentos, ainda não sabe nem por onde começar, é entrar num curso de longa duração, que tenha muitos módulos, que vai abordar várias facetas diferentes da área de trabalho de audiovisual, ou fazer diversos cursos livres em diversas funções diferentes. Daí podem ser cursos presenciais ou cursos online, que sai um pouco mais barato e você tem a flexibilidade de fazer daí onde você quiser. Como, por exemplo, os cursos da TreinaWeb, onde eu tenho cursos de pós-produção e edição, que é uma etapa específica dentro do projeto de audiovisual. Em qualquer um desses que você escolher, você não vai aprender tudo. O trabalho de audiovisual é extenso, tem muitas funções diferentes, e principalmente se você vai trabalhar nas partes de tecnologia, como eu, na parte de pós-produção, de edição, de animação, tratamento de cor, assim por diante, você vai estudar para sempre. Tecnologia evolui muito rápido, você sempre tem que estar indo atrás do que atualizou no software, o que tem de novo no mercado, que outras ferramentas são melhores, o que está mudando dentro das mídias digitais que estão sendo gravadas, o que tem de novo entre os halls, os novos codecs. Então, tem muita coisa para estudar. Eu estudo diariamente, sempre estou lendo matérias em blogs, em fóruns, assistindo o curso online e assim por diante. Então, a primeira coisa, mais importante, se você vai começar uma nova função, um novo trabalho, é estudar sobre essa função. Estudar por conta não existe, eu comentei isso agora há pouco. Você tem que ter alguém que vai te passar as informações. Você pode considerar que estudar por conta é, por exemplo, acessar o YouTube e assistir vídeo-aulas como você está assistindo agora, uma vídeo-aula minha. Isso é um caminho para você adquirir informação, mas você não está estudando totalmente por conta própria. Você está escolhendo um instrutor, através de um dispositivo online, que está te ensinando alguma coisa. Isso é muito interessante para quando você está começando, porque você vai ter a oportunidade de entender sobre audiovisual através da perspectiva de diversos professores diferentes. Porém, não é um curso completo, não tem uma metodologia de ensino, não tem uma ordem didática no qual você vai entrar no primeiro vídeo e quando terminar o último vídeo, você vai ter aprendido de maneira linear as principais informações importantes para o tipo de trabalho audiovisual que você quer fazer. Isso não vai acontecer. Você vai ter que descobrir por conta própria que vídeo você tem que assistir, quem é um professor confiável. E daí entra nos problemas do YouTube. Tem muitos professores diferentes, tem muitas informações diferentes, tem várias pessoas que nem são professores, que nem entendem muito da área, ensinando algumas coisas que nem sempre estão certas. O legal do YouTube é quando você tem uma dúvida sobre uma coisa específica. Por exemplo, você tem uma dúvida, que nem nesse vídeo, de como iniciar. E depois que você aprendeu como iniciar, você vai atrás das outras informações. Ou você tem uma dúvida de como formatar o cartão de memória da câmera, como usar a sincronia automática do Premiere com vídeo e áudio. Quando você tem uma dúvida pontual, o YouTube é a melhor ferramenta para isso. Quando você tem uma dúvida grande, você quer estudar para entrar numa área de trabalho, entender tudo sobre essa área de trabalho, o YouTube é só um dos pedacinhos de coisas que você pode estudar. É importante, ainda assim, fazer uma aula particular, ou fazer um curso, ou fazer uma graduação, algum tipo de estudo mais formal, feito por um instrutor que vai pensar o seu estudo de maneira linear, do começo ao fim, criando uma metodologia, que é o objetivo de um curso. Entre esses cursos, você pode escolher cursos livres ou graduação. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem de um curso livre é que você pode escolher um tema específico, inclusive termos técnicos ou muito atuais que ainda não existem dentro da grade de alguma graduação, de algum curso de faculdade. Então, o curso livre é interessante por ser mais rápido, direto ao assunto específico do que você quer, e muitas vezes mais barato. Mas tem a desvantagem de ser apenas aquele assunto. Você tem que saber que assunto você está estudando. Então, você tem dúvidas sobre como criar roteiro. Você vai fazer um curso de roteiro. Você tem dúvidas de como trabalhar com uma câmera red. Você vai fazer um curso de gravação com câmera red. Mas você vai aprender todas as etapas de audiovisual, todas as funções, qual é o raciocínio geral daquela área de trabalho. Você vai ter que ainda aprender isso mais no dia a dia de trabalho com os seus clientes, com os produtores que você trabalha, com a agência, com os demais profissionais. O legal da graduação seria você ter essa visão mais geral do assunto. Você ter um pouquinho de cada coisa diferente. Mas as principais vantagens seriam networking, você conhecer outros profissionais e outros futuros profissionais, já fazer os primeiros contatos de trabalho, conhecer os professores, ter indicação de outros clientes, de outros profissionais, de outras produtoras. Também criar o seu primeiro portfólio, o seu primeiro conjunto de trabalhos. Você vai pegar aqueles trabalhos que você vai fazer na faculdade, e vai ter algumas coisinhas, já que você pode apresentar no teu currículo, dizer, ah, eu fiz isso, fiz isso e fiz isso, e mostrar esses videozinhos. Outra opção também é o curso online. Seria a mesma ideia do curso presencial, livre, só que é um curso livre no formato online. Você vai ver através do seu computador, e você não vai sair de casa. Também é uma opção ótima. E em qualquer uma dessas opções, seja um curso presencial livre, seja um curso online, seja uma graduação, é você escolher corretamente essa escola. Quem é os professores que trabalham lá, qual que é a metodologia de ensino, qual que é a grade desse currículo, entender se ela é boa ou não. Então, se tiver dúvidas, procure num grupo legal do Facebook, tem outros profissionais de audiovisual, e dê uma perguntada sobre se eles já estudaram lá, se eles gostam daquele curso, se eles confiam naquele instrutor, e assim por diante. Além disso, para você iniciar nessa carreira, você vai ter que normalmente apresentar um portfólio. Depende de que função dentro de audiovisual você trabalha, mas em muitas funções vai ter que apresentar, ó, isso são coisas que eu já produzi, que eu já fiz, para que o cliente, a produtora, a agência, tenha uma segurança no seu trabalho. Se você vai fazer uma graduação, provavelmente durante a graduação você vai realizar alguns trabalhos diferentes, se eles ficarem bons, você vai poder anexar o seu portfólio, o seu currículo. Mas isso não quer dizer que se você não vai fazer uma graduação, você não possa fazer isso por conta própria. Enquanto você ainda não tem clientes, e você possa pegar vídeos desse cliente e transformar em portfólio, você pode criar produtos autorais. É muito importante produzir conteúdo audiovisual autoral. Por quê? Vai te dar a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de chamar um grupo de amigos, de arriscar, de meter a cara, de errar e de aprender com esses erros. De ver o que você tem que ir além, o que você fez que não funcionou tão bem, como é que você pode aprender um pouco mais sobre aquilo que não funcionou. Conforme você põe a mão na massa, você pratica, você percebe o que mais tem que aprender e aonde você precisa evoluir. Mas como é que você faz isso por conta própria? Você tem que escolher, obviamente, um tema, vai ter que ter algum equipamento de gravação, e talvez algum amigo para te ajudar. Como eu comentei, a audiovisual não é feita sozinha, é feita em grupo, então talvez você vai ter que ter a ajuda de outros profissionais, outros estudantes, outros amigos, algum parente que esteja afim de trabalhar com você. Você pode fazer um vídeo, estilo documentário, entrevistando pessoas da sua família. Pegar, talvez, pessoas mais velhas e tentar descobrir qual que foi a maneira que você chegou no Brasil, caso você seja descendente de alguém de fora do Brasil. É um assunto que pode ser mais interessante para vocês da sua família, mas que ainda assim é um formato de audiovisual muito legal, e o projeto em si, quando apresentado, vai mostrar que tecnicamente você sabe como criar uma narrativa, como entrevistar alguém, como gravar isso, ou como editar, a função que você está procurando no mercado de trabalho. Então, esse é um exemplo. Você poderia fazer diversas outras coisas. O que é importante é você se arriscar. Um outro caminho para você construir um portfólio é trabalhar gratuitamente. Esse é um assunto bem polêmico, tem vários profissionais que provavelmente vão ir contra mim, se você vai contra mim, não tem nenhum problema. Escreve ali no comentário o seu motivo do porquê você não concorda em trabalhar de graça. Mas, na minha opinião, alguns trabalhos podem e, às vezes, até devem ser feitos de graça. Imagine assim, você está começando nessa área, você não tem conhecimento no que você tem que fazer, você ainda não pode transmitir uma responsabilidade, uma segurança para o seu cliente sobre aquele trabalho, obviamente, vai cobrar pouquinho. Mas, ainda assim, você cobraria pouquinho. Quando que isso passa a ser de graça? Quando é por um trabalho que não traz uma remuneração ou real ou imediata para aquele determinado cliente. Um exemplo, uma ONG está precisando fazer uma campanha de marketing na internet para apresentar uma coisa estranha que está acontecendo na sociedade e que precisa ser melhorada, corrigida. Então, eles têm o objetivo de, a longo prazo, ter um retorno pessoal das pessoas ajudarem, talvez do governo ajudar, de juntar um dinheiro para fazer alguma determinada ação. Então, tem um retorno. Mas, não é um retorno financeiro direto e alguma coisa está fazendo para um bem maior. Esse é um tipo de trabalho que é legal, é gostoso de fazer gratuitamente. Um outro exemplo, você conhece um grupo de amigos que quer fazer cinema, quer fazer um projeto de cinema. Ele tem um roteiro legal, tem uma ideia legal e ele quer transformar isso num projeto audiovisual. E ele não tem orçamento para isso, ele não passou no edital, não tem um patrocínio de uma empresa, ainda não tem nenhum tipo de retorno atual. Talvez, quando o filme ficar pronto, ele colocar em alguns festivais, ele ganhe algum prêmio ou ele acha alguma distribuição, alguma maneira de vender isso, de lucrar com isso, talvez colocar algum produto. Mas, a princípio, ele não tem uma monetização sobre isso. Mas, é um roteiro que você gostou. Você lê o roteiro, você acha que é uma ideia legal, que vai ser legal de trabalhar, que você está entre seus amigos ou entre outros profissionais do mercado que você gosta. É um caminho legal para você trabalhar de graça. Quando você não vai trabalhar de graça, na minha opinião, é quando é um conteúdo diretamente com lucro. É uma coisa de publicidade, é uma coisa de marketing, que o cliente está pagando para a produtora ou para o filmemaker, e essa produtora, esse filmmaker, está te contratando. Ou, pior ainda, se o cliente final está vindo direto em você falando, ah, eu queria fazer um vídeo para a minha academia, mas eu não vou te pagar nada para fazer isso. É de graça. No máximo, eu deixo você vir aqui e fazer a academia um mês de graça. Daí, você está sendo explorado. Tome cuidado com esses tipos de trabalho. O legal é participar de projetos artísticos, de projetos que não são com visibilidade em lucro e sim em cultura, em arte ou em projetos sociais. A partir de agora que você já construiu o teu portfólio, seja com trabalho de graças, trabalho autorais ou então trabalho de faculdade, que você já está estudando, está procurando o seu caminho de estudo, o estudo vai ser ao longo da tua vida, você sempre vai estar estudando, mas que você já iniciou a fazer algum estudo, você já pode começar a pensar aonde você vai trabalhar. Você vai ter que escolher mais ou menos uma área. Você não precisa falar especificamente, eu vou ser o assistente de diretor de fotografia. Mas pode pensar, eu quero trabalhar alguma coisa que tenha a ver com a parte de captação, de gravação, seja direção de fotografia, seja assistente, seja cinegrafista, alguma coisa que tenha a ver com a parte de gravação para já iniciar dentro dessa área e ir crescendo até talvez virar um diretor de fotografia. Ou então você gosta mais da parte de direção de cena, que controle os atores, a dinâmica inteira do projeto audiovisual como está acontecendo. Então você pode procurar alguma coisa que tenha mais a ver com isso. Ou você gosta mais de redação, alguma coisa que tenha a ver com roteiro. Se você, como eu, gosta mais da parte de edição e pós-produção, trabalhar com editor, como colorista, como assistente de edição, várias coisas diferentes para você dentro da área de audiovisual. Você vai conhecer um pouco mais conforme estiver trabalhando. Mas você pode tentar mais ou menos procurar que área que você quer. Se é pré-produção, se é lá na parte de roteiro e planejamento, se é na parte de pós-produção e finalização. São alguns exemplos diferentes de áreas mais abrangentes e você, dentro dessa área, vai depois descobrir o que é a sua função lá dentro. Qual é o tipo de profissional que você é. Então pensa na área de atuação que você quer trabalhar e se você vai trabalhar como freelance ou como funcionário. Cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens. E na minha opinião, para quem está começando, o ideal é trabalhar como funcionário. Você não trabalhar como freelance ainda. Como freelance, você tem uma série de responsabilidades muito maiores. É muito mais complexo. Você tem que ir atrás de cliente, você tem que construir o seu próprio marketing, você tem que cuidar da saúde financeira da sua empresa, você tem que pensar nas coisas legais de produção de nota, imposto de renda, CNPJ. Tem um monte de coisas diferentes que você tem que pensar que você não precisa quando funcionário. Além disso, como funcionário, você tem garantido todo mês uma parcela, um dinheiro, um retorno que está vindo que você vai usar para pagar seus cursos, comprar seus primeiros equipamentos e assim por diante. Como freelance, você ainda não tem essa garantia do dinheiro vindo. E talvez você ainda tem que pagar os seus cursos, você ainda tem que pagar o seu aluguel, você tem que pagar a sua comida e você tem que ter uma previsibilidade financeira. Daí como freelancer ainda não é seguro. Eu comecei como funcionário e acho que a maior parte da minha jornada de trabalho em audiovisual foi como funcionário em produtoras de audiovisual. E daí com o tempo eu comecei a trabalhar meio período na produtora e meio período eu ficava livre e fazia freela. E daí eu comecei a pegar tantos freelas que não valia mais a pena eu estar trabalhando só meio período como freela, valia a pena eu pegar o período integral. e daí eu saí da produtora porque eu já tinha uma segurança, porque eu já tinha feito contato nas produtoras, tinha conhecido outros profissionais, feito networking, eles vão começar a te indicar para outras pessoas, os clientes vão já começar a te indicar para outros clientes e daí sim você tem uma segurança para trabalhar como freelancer. Obviamente, você pode começar como freelancer também, você pode criar um network, fazer contatos e para algumas áreas de trabalho, por exemplo, cinema, é mais comum ser freelancer, você trabalhar naquele job, acabou aquele job, acabou o seu trabalho, mas em outras áreas é mais comum você trabalhar fixo, como televisão ou em produtoras fazendo publicidade e até algumas produtoras que fazem eventos, você trabalhar daí fixo lá dentro. Independente de você ter escolhido se você quer ser freelancer ou você quer ser fixo, você vai ter que atrás do cliente. Você vai poder ir de porta em porta batendo nas empresas e se apresentando, falando quem que você é, fale bem, fale coerentemente, apresente o que você já sabe fazer, o que você quer aprender e o que você pode acrescentar, crescer para aquela empresa. O que é o seu diferencial, por que você é um profissional que vai agregar algo para aquela produtora. Você pode ir de porta em porta que eu acho muito interessante você procurar as produtoras mais legais, dá uma ligada, fala com o atendimento, com a secretária, vê que dia que vai estar mais tranquilo, que você não vai incomodar, que você não vai criar uma impressão negativa indo lá e incomodando e daí você se apresenta nesse dia que você conseguiu se encaixar um horário para conversar com algum profissional. Até tenta já ir para o profissional que tenha mais a ver com a área que você quer trabalhar, que você acha que talvez tenha mais afinidade com você. Porém, você também pode tentar de outras maneiras. Você pode mandar e-mails para essas produtoras, também escreva um e-mail muito bacana, explicando bem quem você é, o que você pode acrescentar, evite erros de português, erros de ortografia, gírias ou qualquer coisa que mostre que você não é uma pessoa confiável, não é um profissional responsável. O e-mail não tem o mesmo impacto do que você lá pessoalmente, mas obviamente você não vai ter custo, você vai poder mandar para muito mais lugares, o mais vai acontecer é você cair na caixa de spam ou ser deletado. Além disso, você pode entrar em grupos de Facebook ou de WhatsApp de audiovisual, de cinema, de publicidade, que tenham a ver com a área que você quer trabalhar. Nesses grupos, você vai fazer networking, contato com outros profissionais e também vai poder conferir quando tiver alguma vaga disponível e se dedatar uma dessas vagas. Uma coisa super importante trabalhando com audiovisual é fazer networking. Audiovisual é feito em grupo, tem muitas pessoas diferentes dentro do projeto audiovisual. Então você ser amigo, você conhecer pessoas dentro dessa área é muito legal porque eles podem te indicar. Talvez uma pessoa da produção possa te indicar, alguém do atendimento, algum assistente de direção. Então você ter amizade com outros profissionais vai ser muito útil e muito saudável para o seu crescimento profissional dentro da área. E obviamente, seja o melhor profissional que você puder. Seja prestativo, seja dinâmico, seja estudioso, sempre tente aprender com os outros profissionais e respeitar os outros profissionais, fazer amizade com os demais profissionais e mostrar que você gosta do trabalho que você está realizando. Se você não está gostando desse trabalho, procure outra função dentro do meio, mas sempre seja simpático e agradável com os outros profissionais. Como o audiovisual é feito em grupo e muitas vezes é feito com pressa, é feito com uma certa urgência, quanto melhor você é com o relacionamento com os outros profissionais, mais chances você tem que ser chamado novamente para se trabalhar com eles. mesmo que aquele projeto não tenha ficado o melhor possível, tenha dado mais certo, o prazer de trabalhar com você vai garantir que eles te chamem novamente. E também, seja o melhor possível naquela tarefa que você está fazendo. Se você fizer uma edição muito bacana, fazer com capricho, com qualidade ou uma direção de arte muito legal, a função que você escolheu, sempre faça o melhor possível que você está escolhendo fazer. Para isso, você vai ter que treinar, vai ter que fazer por conta própria também e vai ter que estudar. Isso vai garantir que você entre nessa carreira, nesse mercado de trabalho e continue por bastante tempo. Se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Ali embaixo, na descrição, tem o link para a matéria no blog, onde eu falo um pouquinho mais sobre o tema. Tem também outras videoaulas pontuais sobre o uso de software dentro do canal da TreinaWeb. Eu estou fazendo parecido com aquele projeto do 365 Expert Adobe que eu tinha aqui antes no canal, lá no portal da TreinaWeb. Só que lá, eu estou fazendo com a ajuda de outros professores. Então, além dos temas de Adobe que eu já abordava, tem também de Final Cut, tem de DaVinci Resolve, tem muita coisa de TI, de programação. Eu encontro você na próxima aula e até mais. Tchau, tchau, tchau.